Deputado Mink, essa é uma casa do debate político, essa é uma casa do enfrentamento político. Nós do PSOL não entendemos que o debate, que o que está em jogo é aumento ou não da passagem. Essa é uma leitura muito conveniente para a Supervia. Não é o que entendemos. A Supervia tem superávit, a Supervia tem um lucro que não é pequeno. Não é possível que no momento de tamanha crise, a conta recaia exclusivamente sobre os trabalhadores do Rio de Janeiro. Por que essa crise tem que ser paga só de um lado? Por que não a Supervia não pode ter uma redução da sua taxa de lucro para que todos possam enfrentar essa crise? É possível que os servidores fiquem sem 13º. O dinheiro, esses 40 milhões, são dos cofres públicos que estão indo para a Supervia, que é sim, a sua majoritária é o Debrecht, que é a superavitária. A leitura de que o debate é da passagem é um debate que é torto. Nós não aceitamos do PSOL. É possível que os trabalhadores fiquem sem 13º. Sabemos do esforço do Estado e do governo de enfrentar a crise. Reconhecemos isso. Sabemos que essa crise é profunda. Temos divergência até raiz da crise. Mas que a crise existe, não somos desonestos. Ela existe. E ela tem que ser enfrentada por todos. Não é possível que recaia só de um lado. Nós não concordamos, presidente, quero falar isso fraternamente, que esse é um debate que aumenta ou não na passagem. Esse é um debate se essa conta vai ser paga só pelo servidor, só pelo trabalhador ou também pelo setor que vem ganhando muito dinheiro ao longo de muito tempo no Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, eu quero concordar com todas as falas anteriores sobre o enfrentamento à crise. E exatamente por isso, quem vai estar favorável nesse momento vai estar votando contra os servidores que estão numa luta profunda. Por que não a Supervia? Não pode ter uma redução do seu lucro no momento de crise? Se está cortando de tudo quanto é lado e está cortando corretamente, não faz sentido, nesse momento, no dia que está sendo decidido se paga ou não o décimo terceiro, darmos 40 milhões para a Supervia. O pessoal vota contra e vota ao lado dos servidores. Obrigado, deputado. O deputado Pedro está em caminhar. Obrigado, senhor.